Salve, salve galera que acompanha o nosso canal Criatório Braço de Ouro Galera, na minha direita ali chamando a coleira Maranata 2 Na minha esquerda aqui, Maranata 1 Gratidão a Deus, torneio domingo Arapongas, dia 13 E os bichos estão na mexida, tá? Pronto para participar Coleiro Maranata 1, na minha esquerda aqui Tá cantando também, tá galera? Mas o coleiro Maranata 2 aqui Tá cantando um pouco mais, né galera? Se Deus quiser, eu e a minha mulher estará lá fazendo vídeo pra vocês E essa é a mexida, ó Duas coleiras fêmeas No meio, no voador E o coleiro Maranata 1 e o Maranata 2 ali Um do lado do outro na gaiola de passeio Essa é a mexida e quando eu quero que eles façam exercício Eu coloco eles no voador também E assim Temporada 2024 Tá aí Não gosto de mexida com ninho Casadinho, esses negócios Eu creio que o passarinho chega lá muito Com fogo de fêmea Buscando território E começa cantando muito E depois para Eu gosto de assim, ó Cantar por barulho Por... É... Por... Sem estigma de ninho Sem nada Beleza, pessoal? Até domingo Se Deus quiser Coleiro Maranata 2 Maranata 1 E cada vez ela tá cantando melhor, galera Ó a Feminha cantando também Feminha canta mais que o macho Bora, pessoal Bora, bora, bora Vamos cantar Fica com Deus, gente Até o próximo vídeo Essa aqui é a mexida Se Deus quiser Bom resultado domingo Tchau Tchau Tchau